Ele tá perguntando aqui, mas vamos atender o pedido dele, ó. Você acha que vai ganhar o duelo com a... é Kinexan? Kinexan? Ela é o quê? Da China? É, ela faz uns cosplays. Da China? Eu não sei se ela é chinesa ou japonesa. Ou se é só o nome fictício. Você sabe se ela é brasileira ou não? Ela é brasileira, fala português. Ela mora no Brasil. Não sei se ela é brasileira mesmo, nascida aqui. Não sei. E vai ser na treta mesmo. Mas vai ter que tirar as unhas, né? Não vai dar pra lutar com essa unha aí, não, né? Vai ser luva? Vai ser... Com luva, capacete. Porque, gente, eu não sei lutar. E por que vocês inventaram de lutar? Porque... Vocês querem dar umas porradas. Não, é porque vai envolver dinheiro, então a gente vai ter... Ah, é lógico. Não vale puxar cabelo, só porrada, né? O Whindersson Nunes também não lutava. Você não foi perguntar pra ele por que ele vai lutar, né? É, não, ele gosta. Eu não perguntei pra ele porque ele não veio aqui ainda. Quando ele vinha, eu pergunto. Tá com calor, Camila? Quer que a gente ligue o ar? Tô, muito. Liga o ar aí, gente, por favor. Quer tomar mais uma? Pra esquentar? Pra esfriar? Quer mais água? Quer mais alguma coisa? Ah, mais uma água aqui, ó. Com uma aguinha boa aqui, ó. Aquela aguinha da hora. Eu quero aquela água. Aquela água da hora. E aí, como vai ser essa luta aí? Ó, vai ser assim. Dia 23 de julho. Onde? Aqui em São Paulo. Só tá confirmando, vai ser acho que num hotel. Vai ter vários patrocinadores. Só não lembro o nome dos patrocinadores, porque não é eu que tô indo atrás de tudo, né? Você só vai dar umas porradas. É, nos meus stories lá mais pra frente eu vou explicando. Mas eu vou lutar contra a Kini Chan. Eles perguntam, você quer lutar ou você quer ficar só com as plaquinhas lá? Que vai ser uma plataforma de streamer que fala, né? Se for remando de Aki Chan, você tá lascada. Ah, vai ser transmitida da plataforma. Isso. Então aí, tipo, eles pegam bastante influenciadora mulher. Bastante influenciadora mulher. Ah, então vai ter várias lutas, então. É. Não só a sua. Pessoas tiktokers, influenciadoras. Que quer sair na porrada. É. Quem vai ganhar. Porque aí elas trazem público. E eles patrocinam o evento deles, porque eles trabalham com esporte e tudo mais. Então vai ser uma coisa de brincadeira, mas a gente realmente vai tentar ver quem vai ganhar e derrubar o outro, não sei por quanto tempo no chão. Não vai ter as regras, né? Pra não machucar também. Ah, tá. Isso que eu ia falar, ia valer tudo? Não, acho que vai ter as regras. Eles vão explicar. Inclusive, eles falaram pra mim treinar. Até agora eu não fui. Ah, então você vai ganhar mesmo. É bom que você vai fazer algo diferente também, né? É, uma coisa diferente pra mim, entendeu? Então eu acho que vai ser da hora. Como é que não é dessa que você gosta e começa a fazer arte marciana? É, pô. Eu já fiz um tempo. Aquela ninjitsu que fala, negócio de ninja. Do Naruto? Sei lá. Naruto não, ninjitsu também? Ah, então você tem uma noção. Eu tenho, mais ou menos. Só não tenho a força mesmo, né? Que aí é treinamento, né? Pegar força. Reflexo e tudo, né? Reflexo e essas coisas. Tá otimista? Tô. Vai ser divertido. Se eu perder, se eu ganhar. Você tem mais ou menos o mesmo tamanho, assim? Você já viu ela pessoalmente? Nunca vi ela pessoalmente. Não. Vai ter um prêmio pra quem ganhar? Ó, vou mostrar o Instagram delas pra vocês. Vai ter aquele negócio de encarar vocês duas pra poder fazer a tua prévia? Cara, não sei. Eu só tô indo. Você não sabe nada ainda. Você só vai saber lá na hora. Vê aí as fotos dela. Vê se ela é lutadora também. Ela é meio cosplayer, sabe? Ah, você é louco, mano. É irmã do Jack Chan. Ah, acho que ela é menor que você. Acho que dá pra você ganhar. Ela faz cosplay também? Tem premiação pra vocês, vencedoras da luta? Eu acho que vai ter, sim. Vai ter bastante premiação. Mas aí, vamos... Conforme eu for recebendo mais informações... Ainda não tá tão... É, mas dia 23 de julho, na plataforma lá... Vai ser na Twitch? Não. É uma aqui, que eu tenho que ver aqui. Mas eu vou deixar o link lá no meu perfil do Insta. E aí, é isso. Eles estão confirmando ainda, gente. Não sei. Mas vai ser estouro. Vai ser da hora. Uma coisa diferente. Vai ser diferente. Danilo mandou aqui. Eu tinha me dar pra você se você tava com calor, né? O Danilo mandou. Eu também tô com calor aqui. Danilo. Danilo. Ô, Danilão. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Eu tô quase desconfiando que alguém tá com a conta dele. Porque ele não costuma ser saídinho assim, não. Sabia?